Mais uma vez na barragem de Sobradinho, trazendo imagens exclusivas para você que acompanha, que segue o nosso canal. Hoje dia 27 de abril de 2020, estamos aqui também com o nosso parceiro do Sobradinho BA, trazendo essas imagens aqui para você que mora em Sobradinho, para você que também que mora em outras cidades. De acordo com a Chesf, a barragem de Sobradinho está chegando aos seus 90% do volume útil e nós estamos aqui acompanhando de perto tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Agradecemos a você que acompanha o nosso canal, a você que nos segue também na página do Instagram. Agradecemos a você que acompanha o nosso canal, a gente vai te ajudar a receber também na nossa cidade. Agradecemos a você que acompanha o nosso canal, a gente vai te ajudar a receber também na nossa cidade. Agradecemos a você que acompanha o nosso canal, a gente vai te ajudar também na nossa cidade.